E aí gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para melhorar sua saúde de forma direta ou indireta, sua qualidade de vida e ser uma pessoa realmente diferente, com uma saúde que você nunca sonhou. Meu nome é Wesley Teixeira, no vídeo de hoje, como eu disse nos vídeos anteriores, estarei comentando sobre a ferritina, que é um exame aí não muito conhecido, mas também não pouco conhecido. Ele geralmente é pedido com alguns sintomas específicos de problemas de fígado, porque a ferritina é um tipo de proteína metabolizada e processada no fígado, produzida na verdade. É também um parâmetro de como vai o acúmulo de ferro, é tido como parâmetro de estoque de ferro no nosso organismo, é tido também como um marcador inflamatório, a ferritina muito elevada, eu estarei comentando aí mais adiante sobre isso. Mas enfim, eu comentei desde quando eu fiz aí sobre que começaria o protocolo de reposição da vitamina B12, que na verdade já está em andamento, eu comentei sobre os três exames que eu fiz, que foi de ferro, sérico, ferritina e saturação de transferina. E eu comentei num vídeo recentemente sobre os benefícios do ferro, até porque não teria motivo e sentido eu começar pelos exames em si, sem falar necessariamente sobre os benefícios do ferro e o que isso de eficiência causa problema. E a ferritina, até com mais propriedade e de forma mais fidedigna do que o próprio exame de ferro sérico, é mais importante para definir algum problema de deficiência de ferro ou de excesso de ferro. E de excesso, na verdade, tem que associar esse outro que eu mencionei, que é a saturação de transferina, o qual eu vou estar comentando vídeo a vídeo, não só sobre esses exames, mas sobre outros, sobre pilar de saúde, o que você pode estar fazendo para melhorar no seu dia a dia. E claro, não deixa de ser verdade, você procurar ter seus exames sanguíneos em níveis ideais, em níveis otimizados, para o seu perfil de pessoa, para a sua idade, para realmente ter uma saúde de excelência, uma qualidade de vida que você nunca sonhou ter, realmente melhor de tudo que você já pensou o que teria. E se você melhorar seu exame de ferritina, caso não esteja nos níveis ideais, você com certeza vai melhorar sua saúde. Ainda que talvez você sinta uma outra coisa, ou que dependendo de pessoa para a pessoa, talvez não sinta nada, com certeza você vai melhorar seus marcadores preditivos e preventivos de doença cardiovascular, de doença neurológica, inflamatória, sistêmica, de forma geral. Até porque, como já dito, a ferritina, ela é um marcador de estoque de ferro, que tem ali o seu valor de referência mínimo e máximo. E como já mencionado em outros vídeos, infelizmente, os marcadores, os valores de referência, é a média do que a maioria das pessoas daquele laboratório tem no sangue. Não necessariamente é o nível normal, que é considerado o nível ideal para a nossa saúde. Por exemplo, para você ter diferença, a ferritina tem uma diferença aí dos níveis por volta de 20 até 300 e pouco. Não tem lógica, não tem sentido nenhum nós afirmarmos que uma pessoa que tem a ferritina de 20 está no mesmo nível de saúde que uma pessoa que tem o nível de 150 ou que outra que tem o nível de 300. São absolutamente parâmetros e perfis diferentes que vão impactar de forma diferente na saúde da pessoa. Por exemplo, a ferritina, abaixo de 11, 15, 20, a variar de acordo com o laboratório, é considerada normal. Mas, abaixo de 70, pelos principais especialistas, pesquisadores da área e embasados pelos principais estudos científicos, já é considerada deficiência leve. Abaixo de 40, 30, já é considerada deficiência gravíssima. Com certeza, uma pessoa, e principalmente se for mulher, que tem uma deficiência nesse nível, abaixo de 40, com certeza, ela já vai ter gordura sendo acumulada com o passar dos tempos, já vai estar ali com uma dificuldade em perder peso, com uma facilidade para ganhar peso, já vai estar com queda de cabelo, já vai estar com cansaço, com fadiga, com outros sintomas que é decorrente da deficiência de ferro. Então, a pessoa tem que ter no mínimo, no mínimo aí, o nível de 70, 80, ali o mínimo ideal. Alguns afirmam que os níveis ideais é por volta de 90, 100, outros de 110 até 120. Mas todos afirmam que os níveis ideais é entre esse parâmetro, esse intervalo de 70, sendo o mínimo ideal, até 120, sendo ali por volta de 100, 110, literalmente o ideal absoluto. E acima disso, não é tão ruim quanto abaixo de 40, mas cada vez que vai aumentando, isso vai significando, geralmente, ou dois parâmetros. Ou que a pessoa está com excesso de ferro, ou que a pessoa tem um processo de inflamação crônica e sistêmica no organismo se originando e aumentando cada vez mais. Porque a ferritina também é produzida quando células do nosso fígado, que é um órgão que se regenera, mas que devido ao estilo de vida ocidental, prejudicial, com alimentação industrializada, processada, com sedentarismo, com sono irregular e várias outras questões que vão prejudicando cada vez mais, vai prejudicando não só o fígado, mas o metabolismo, o corpo como um todo. E a partir do momento que as células hepáticas começam a morrer, a ferritina começa a aumentar, começa a liberar estoques de ferro para tentar recuperar, para tentar fazer essa recuperação, para tentar voltar ao normal. Então, níveis elevados de ferritina podem sinalizar que a pessoa está tendo uma inflamação silenciosa e sistêmica no organismo e que pode aumentar cada vez mais. E principalmente, para você ter certeza, se essa ferritina é elevada pelo nível, pelo estoque de ferro, se você está com ferro demais, ou se é por uma inflamação sistêmica, você tem que fazer esse outro exame chamado índice de saturação de transferina. A variar, de acordo com o nível que esse marcador tiver, você vai poder definir, mesmo sem ajuda médica, se o seu nível de ferritina é causado por uma inflamação, se você está inflamado de forma por dentro, se você está aumentando a inflamação, processos inflamatórios no seu corpo, causando a morte de células hepáticas e, consequentemente, aumentando a liberação de ferritina por essas células, ou se é por excesso de ferro. Mas você tem uma notícia boa. Independente da situação, se você fizer o exame e chegar à conclusão de qualquer uma das duas, você pode voltar aos níveis ideais, se for por excesso de ferro, fazendo uma doação de sangue ou sangria, e se for por um processo inflamatório, melhorando sua alimentação, melhorando o seu nível de atividade física, ser sedentário, começando a fazer, ou se faz só uma caminhada, melhorando aí, a praticar musculação, uma corridinha, alguma coisa assim, reduzindo o seu nível de estresse, de ansiedade, com compromissos do dia a dia, assim por diante, dormindo melhor, mais cedo, na quantidade ideal, que é por volta de 7, 8 horas por dia, claro, com uma qualidade ideal, ou seja, você ficar mexendo o celular ali e dormir em seguida. Embora você possa dormir 7, 8 horas, provavelmente seu sono não vai ter sido de uma ótima qualidade, então você tem que se desativar, se desligar do celular, das redes sociais, de televisão antes, procurar ir se relaxando, tomando banho morno antes de deitar, temperatura do ambiente, é ideal, sem muito calor e sem muito frio, enfim, fazer uma higiene de sono, e com certeza fazendo esses parâmetros, você já vai reduzir significativamente os processos inflamatórios do seu corpo, provavelmente adequando os seus níveis de ideias de ferritina. E aí, como dito, eu tinha feito esses exames em maio desse ano, de 2020, e a minha ferritina deu elevada, deu um nível de 418, sendo que o limite máximo pelo laboratório que eu fiz era 320, e claro, como já dito, é muito acima do esperado, que é o nível ideal aí, entre 70 a 120, sendo ele mais idealmente por volta de 90 a 110, beleza? Mas, em um próximo vídeo, que esse daqui já está ficando um pouco comprido, eu falarei com mais detalhes sobre cada um desses exames, vou falar o porquê que eu acredito que o meu deu irregular, deu acima do máximo permitido, sinalizando o processo de inflamação crônica, ou de excesso de ferro, eu vou comentar o que eu vou fazer para regularizar isso, vou comentar o porquê que talvez pode ser uma ou outra dessas consequências, e porquê que talvez, alguma dessas outras duas, mas por outros motivos que talvez tenham dado elevado, mesmo sendo, de forma geral, uma pessoa saudável, ok? Basicamente é isso, se você gostou, dá o like, se você não gostou, dá o dislike, nos próximos vídeos comentarei sobre cada um desses exames, sobre o que você pode fazer para mudar, para adequar a NVs ideais, para melhorar a sua saúde, e com certeza ter os fatores preventivos, também farei um vídeo à parte, sobre qual é o problema, os sintomas que a saúde nossa, mostra que a pessoa tem uma ferritina extremamente baixa, deficiente, ou seja, abaixo de 40, quais os sintomas começam a aparecer, ou sintomas que podem aparecer com excesso da ferritina, farei um vídeo à parte de cada um, para não ficar muito longo, e também para ficar mais claro, mais objetivo, e depois, consequentemente, o que você pode fazer em cada uma dessas situações, beleza? Vou falar a minha experiência própria também, depois vou fazer um antes e depois, provavelmente o próximo exame eu farei ano que vem, para não ficar assim muito perto, e realmente ter certeza das mudanças significativas que eu fiz. Se você gostou, como já dito, dá o like, dá o dislike, para eu saber o que eu posso melhorar, comenta aí nos comentários, o que eu tenho que melhorar, dá sugestão de temas, para eu abordar, para trazer para vocês, como eu já disse, meu intuito, e meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas possíveis, a mudar e a melhorar a saúde do Brasil, de forma preventiva, sem necessitar realmente a pessoa ter uma doença, ou ter um problema grave, para recorrer ao médico, beleza? Sucesso para vocês, para todos nós, uma saúde de excelência para todos nós, e é isso aí, até o próximo vídeo, falou! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!